Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui. Ao tomar essa decisão, eu olho para o futuro do país, e não para o próximo processo eleitoral. Quem me conhece sabe da minha luta pelos mais pobres, sabe da minha trajetória. E hoje a Previdência, ela tira dinheiro de quem menos tem e transfere para os mais ricos. Ela aumenta a desigualdade do Brasil em um quinto, e é um impasse para o desenvolvimento do país. Ser de esquerda não pode significar que a gente vai ser contra um projeto que de fato pode tornar o Brasil mais inclusivo e mais desenvolvido. Hoje, damos um primeiro passo, um passo importante, mas aquele que é possível, para que a gente possa voltar a crescer de forma fiscalmente responsável, para então distribuir renda. A reforma que hoje votamos não pertence mais ao governo. Ela sofreu diversas alterações feitas por esse mesmo Congresso. E o fim que eu digo à reforma não é o sim ao governo, e também não é o não a decisões partidárias. Em momentos como esse, a gente tem que olhar para o futuro do país. A gente tem que ter coragem de olhar de frente para os problemas e saber tomar as decisões, mesmo que seja doloroso. Não é fácil, não é cômodo escolher esse caminho, mas é absolutamente urgente e necessário.